Estamos com esse tanque de guerra! Que legal! Olha! Oi pessoal! Como é que vocês estão? Tá começando mais um vlog aqui pra vocês! A gente tá no evento de Leiria Sobre Rodas 2022. E eu vou mostrar tudo pra vocês, mas esse som vai atrapalhar. Olha, esse carro da polícia, da GNR aqui de Portugal. Uma panameira, amor. O bandido, meu filho, fica no chinelo. Será que corre? Agora olha essa daqui. Olha essa, o Isaac já tá ficando doido, gente. Ele ama. Agora olha essa. Olha aí pra cá, garoto. Agora aqui tem todas, olha. Olha, essa é clássica. Ô amor, aqui, as mentiras. Gente, até a bicicleta. Foca. Até a bicicletinha. E olha essa. Gente, e aqui é um evento de carros antigos, né? Então olha isso. Começa com esse, olha. Olha esse. É o carro do batalhão de choque da GNR, da PSP ali, é esse. Agora, olha aquele carro de polícia. Hum, amor. Eles tem uns policiais bem ali, né? Os garotos ficam loucos. Olha o busco. Olha o busco. Olha o busco. Busco. Olha esse, amor. Olha essa BM, gente. Caraca. Amor. Olha esse. Isaac tá ficando doido. Olha essa Porsche da polícia. Eles vão começar a corrida, eu acho, né? O povo fica andando na frente, gente. Gente, olha os carros. Eu acho que eles vão participar de competição, não sei. Mas eles estão, ó, todo tempo passando pela gente. Olha os caras. Já equipado, ó. Olha o busco. Olha o busco. Meu Deus. Cara, esse carro de Fórmula 1, cara. Eu acho que todos eles vão sair, ó. Eu acho que todos eles vão sair. Muito, velho. Olha o carro. Eu acho que todos esses que estão aqui vão sair e vão pra corrida. E aí, Isaac. Olha aqui, gatoio. E aí, Isaac. Ah, aqui, ó. Vai lá, vai lá. Dá tchau. Obrigado. Pode ficar fotos, querido? Obrigado. Pode. Vai lá, tira foto, vai lá. Tô falando. Pô, não tem. Fala, você não ropa, você não ropa. Olha, me diga foto. Eu acho que isso aqui vai ser a pista das corridas, né, dos carros? Sim, eu acho que eles vão fazer. Caramba, que massa, cara. Vem o transfor... Isaac, olha o transforço. Olha isso aqui. A corrida vai ser aqui, olha. Eu acho que todos esses carros que estão aqui vão participar de uma corrida. Estão se preparando. É, aqui já é a... Outro rio, outro rio. Outro patamar aqui, olha. Olha os caras indo. Amor, chega aí, se posiciona lá para a gente ver a corrida, olha. Estou querendo ir. Tem que ser mais vazado, então. Olha, toma, vai arranca até cá. Olha aí, sai daqui e vai passar aqui. Só aí, gente. Boa. E aí, gente. Ah não gente, precisava arrumar uma grita Os caras estão se preparando aqui para fazer a corrida Aí está ele, já em pista Marcos Martins Com o alto patrocínio, é líder É ele que vai abrir a pista, já está a abrir a pista esta noite de sábado Aqui no Leia e Sobre Rodas A aceder o circuito Vai começar já já na sequência Marcos Martins A dar um espetáculo com a Ré Olha, está rindo do carro Olha, está rindo do carro O que você está achando? Está gravando o vlog, eu estou amando Está gravando o pessoal do Instagram Aqui está gravando o vlog e o amor está me gravando Eu estou amando Gente, olha, é muito caro de corpida Essas coisas, sabe? Tem muitos caras se preparando também Para entrar para a caminheira Olha, é muito caro diferente Muito caro diferente Os caras estão Gente, adivinha onde eu estou É isso mesmo, amor Na fila para comer aquele pãozinho com carne Gente, eu estou amando A única coisa que é ruim é o barulho O tempo todo assim do carro Eu não sei se vai atrapalhar no vídeo Mas... É isso, cara E outra coisa Vocês repararam uma coisa? Aham, amor Passei uma basezinha hoje Fiz uma makezinha E aí, deu uma renovada nessa cara aqui, né? Que é só pareça de paralimpo aqui para vocês Não Melhor não? Não A luz aqui estava... Ele achando que a luz... Olha a luz aqui, amor Vem cá, para você ver Para com isso Acho que essa é mais bonita agora Sim, ó Gente, o pão... Nossa, vai aparecer de novo Gente, ele está se achando com essa blusa que ele comprou Deixa eu me achar também Eu estou bonita, gente Comenta no vídeo Se eu estou bonita com essa roupa Olha, deixa Gente, pode comentar Pode comentar, meninas Aqui É... Amor Vocês repararam, gente Que eu estou com... Eu tenho que ajoelhar aqui Eu estou com o meu tricô Que eu comprei na Primark Porque eu estou teando Ó, amor Se você não viu o vídeo Ai, eu tenho jeito de chocolate Ai, gente Fazer o que, né Mas... Esse é outro que eu comprei na Primark Por 14 anos Pois é, amor Se vocês não viram o vídeo É... Vou deixar aqui na descrição O link Nossas sintagas Vocês vão lá para o vídeo Ai, não gosto não, gente E estamos aqui na Primark Agora, ó O povo tudo aqui Sim, olha Carne no fogo E outra coisa, né amor A primeira vez que a gente compra Alguma coisa inteirinha Assim, né Lembra aquela outra vez Que a gente foi no parque A gente não comprou A gente não estava trabalhando ainda A gente tinha acabado de chegar Dois dias que a gente tinha chegado Sim, a gente estava economizando E tudo mais, né A gente não comprou Ai, agora 5 euros Pãozinho com carne Ai, a gente vai comer, né Chegou a nossa vez Ai, que delícia De moscuado Aqui, ó Ketchup, maionese e tudo Dá para abrir Abrir antes de Aí, tem gente abrindo assim, ó Tipo, coloca e abre Ai, tem mais aqui Ai, vai querer socar Não vai querer socar Ai, chegou, gente Amor Olha, amor Tem até pimenta Eu vou abrir aqui, ó Você joga para mim? Aqui Amor, olha para mim É mais fácil Tá bom? Mais um pouquinho Tá bom Maionese Maionese Assim é bom, amor Que não vai precisar você voltar, entendeu Tá bom Faz igual eu, ó Amor, eu quero ter mais Ketchup e mostarda Ah, que delícia Alex gosta de moita Tá, moita Com a moita É molho com barro Pode dar certo É verdade Mas esse pão pode ser seco, né Você não sabe? É piripiri Nossa, você está jogando pimenta Amor Uma luz é uma luz, né Nossa Vamos ver se é bom, né Vai, prova, amor Prova E aí? Pega um para mim, por favor Bora Olha aquele ali Pronto, gente Estou saindo feliz da vida O Spitfire O cuspidor de fogo A deixamento para o imaginário Dos caças Que dominaram a batalha de Inglaterra Na Segunda Guerra Mundial Os famosos Spitfire Olha o cuspidor Ataem for dar esse nome Ao seu 1.300 Um grande E o seu Cidroide Não ficou bom, hein Até travou o negócio dela, hein A gente só sabia fazer a espumaça Essa parte ficou legal Começou a enfiar por imã Gente, olha a parte que a gente entrou agora Olha que legal Os carros, cara Tem asa A porta do trem Sobe assim, entendeu Olha Vamos chegar mais perto, né Olha Para com isso Gente Bora, Bill Bora, filho do Bill Nossa Olha Que nave, amor É simplesmente uma hamburgueira E é 2004 Olha Olha a cinga Que lindo, né Gente, eu tô só assuntando Dos meninos Eles só tão vendo Carro De luxo Aqueles carrão Sabe Os carros antigos Mesmo A gente até agora Não foi lá ver Tô só Observando isso Olha Já 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 Carros de luxo Para com isso, né Amor Caraca É Os carros, né Os homens Tudo ficam doidos Gente Os homens Tanto Olha lá O meu mesmo Ali, ó Olha Esse Gente, é só Carreta Lamborghini, amor Olha Olha O carrão Olha Criança Empolgada, gente Caraca Olha Olha Esse Que hora Que brasileiro Pira Você Tá doido Olha Olha Que é Uma Ferraria Azul Não Mazerati Mazerati Esse Esse Que é Um BBS Ali É O É O É 225 mil É muito louco, velho. Gente, olha essa Ferrari Meu Deus do céu Amor É, gata Aqui, ó A gente tá dentro do... Como é que é? Do estádio de Leiria Dentro do estádio de Leiria, gente Olha que legal Deve ser muito bom Vim cá assistir o jogo, né amor? Acho que é lá que tem as miniaturas Ai, começou Vamos lá ver, gente A gente vai lá só ver, tá? Só ver as miniaturas Gente, pra quem não sabe Amor, tem uma coleção de miniaturas Ele teve que deixar lá no Brasil Esse homem é louco Com miniaturas de carros antigos De carro E ele deixou lá no Brasil Ele veio pra casa falando nisso Ai amor, será que ela tem miniatura? Eu falei com ele, ó Cancela esse negócio Ai a gente vai lá ver Amor Vem cá falar pra pessoa Que você no Brasil Deixou sua coleção Inclusive, gente Tem um vídeo aqui Mostrando toda a coleção dele Pega na mão dele Eu falei com vocês Não deu outra Amor, os dois, ó Os dois que ama Foi direto nos carrinhos, gente Ele ama Ele tem coleção Ele tem coleção no Brasil, né Que não deu pra trazer É, de verdade De verdade eu quero Esse aqui não quero não Eu quero de verdade Opa A criança Igual uma petir no lixo, gente Agora acabou Os caras se encontrou Amor Roubado? Nossa, olha esses Olha, você viu esses daqui, amor? Ah não, esses daí Que é do tamanho Que você colecionava, né? Caraca Caraca E aquela dali É do tamanho Que você colecionava, né? Você não tem nenhum desses, né? Desses daqui Não, lá no Brasil Tô falando da sua coleção E Aqui dentro Dessa Pera, né? Aqui é o lugar onde o pessoal Toma os carrinhos Quem é colecionador Pira Igual amor Mas Gente, eu tô com certeza Que aquela corrida Ainda não começou Ó, a gente rodou aqui tudo E eu acho que ela ainda não começou Não sei Aqui agora Mas Só ficam os caras rodando E Não sei Eu não tô entendendo muito O que Como funciona aquele negócio ali Não Mas Vamos continuar mais um pouquinho Ah, será que é o tempo Que os caras correm? Eu não sei, gente Mas eu nunca fui E uma Tô em dúvida Tô em dúvida Tô aqui no meio Dos Dos Carrão E é surreal, cara Ó Se você ficar Você para Olha assim Meu Deus Alguém tem dinheiro Pra contar um negócio aí É amor Ai, ai A vida não é fácil Você olha assim Você tem que ir Você vê o com o pobre É o com o pobre É exatamente isso, gente Amor Você simplesmente descreveu tudo Você olha esses carros assim, gente Você vê o com o pobre Você é exatamente isso Ai meu Deus Fazer o que, né, amor? Fazer o que? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perderem nenhum vídeo. E até a próxima, gente. Até o próximo evento. Se vocês tomarem de algum evento por aqui, falam com a gente. Porque a gente vai pra gravar pra vocês, tá? E é isso. A gente vai aproveitar mais aqui. Mas eu já vou logo encerrar. Porque aqui eu tô com uma luz boa aqui agora. Então, vou aproveitar, né? Mas é isso. A gente até a próxima. Um beijo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá? Pra vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso. Até a próxima. Tchau.